Assinar Playstation Plus até 2048. Por que não? Alguém fez uma conta multilouca e de fato renovou por 24 anos a assinatura do serviço da Sony que permite que exista esse tempo de acúmulo. E esse cara viu que vai economizar pensando nos aumentos que vão existir, isso é inevitável. Gastou uma grana, uma bagatela que eu vou comentar nesse vídeo. E na verdade tudo que eu pensei foi, caramba, 2048, será que vai existir mundo até lá? Consoles? Serviços? Enfim, falar sobre isso aqui nesse vídeo. Olha que interessante. Bye! Salve, salve galera! Como está o hype de vocês hoje? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno Micali. E você está no Fala Mica, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Obrigado pela sua presença. Se você que está chegando e já frequenta aqui meu canal, já é um inscrito, já é um membro, por gentileza, deixa aquele like maroto aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho que ajuda muito o meu trabalho no canal. Compartilha esse vídeo com quem você acha que possa gostar dessa curiosidade que eu vou mostrar. Nas redes sociais, Twitter, Instagram, tudo o mesmo, arroba Micali e Bruno sendo projetado aqui na tela. Pode me acompanhar, publico bastante coisa nesses lugares. E olha só, galera, alguém renovou a assinatura da PlayStation Plus até 2048. 24 anos pra frente. Estamos em 2024. E na verdade até me pegou de surpresa o fato de que PlayStation Plus permite que exista esse acúmulo de tempo. Eu falei, caramba, mas peraí. Porque o Game Pass, por exemplo, o Game Pass Ultimate, permite que o tempo máximo de acúmulo de assinatura seja de 3 anos. 3 aninhos, certo? Inclusive eu fiz isso recentemente, renovei aqui o meu Game Pass até 2027. Então, eu me peguei aqui perguntando, mas peraí, deixa eu dar uma pesquisada nisso. E aí eu vi que teve um momento em que o tempo máximo de acúmulo de assinatura era de 10 anos, depois 15 anos, depois 5 anos. Eu achei um monte de informação aqui desencontrada, mostrando que a Sony chegou a determinar um teto, mas voltou atrás, depois diminuiu, depois determinou de novo, enfim. Mas parece que pode sim ser acumulado, certo? Esse tempo de assinatura aí da PlayStation Plus, ou até mais, né? Enfim, ou menos, obviamente. Pode ter esse acúmulo. E alguém fez isso, gastou uma grana, uma grana pesada em reais. Eu vou mostrar quanto que foi, convertendo, tá certo? E essa pessoa fez uma matemática simples. Ela falou, vai ter aumento pra caramba, o mundo tá ficando mais caro, os serviços, videogames, tudo, jogos, tudo tá mais caro. Então, eu vou escapar, evitar esse aumento. E vou renovar por 24 anos. A minha assinatura, achei muito doido, cara. Porque a única coisa que eu consigo pensar, galera, na minha cabeça é, daqui a 24 anos, estaremos aqui? Estaremos todos nós aqui? Será que um meteoro não vai ter caído na Terra? Será que o caos climático não vai ter acabado com o mundo? Enfim, tudo que tá acontecendo, né? Esse mundo intolerante, impaciente, né? Intolerante no sentido de impaciente em que nós vivemos, certo, galera? No mundo de hoje, infelizmente, as pessoas são muito impacientes, né? Nós, certo? Ninguém escapa dessa. Não tô tirando o meu da reta também, não. Vivemos numa era imediatista, ansiosa, em que não estamos satisfeitos nunca. Olhamos algo agora, já perdeu a graça, qual que é o próximo, né? Ficamos ansiosos por qualquer coisa que seja algo que ainda não vimos. E quando a gente vê, já perde a graça de imediato. Eu costumo até exemplificar. Uma das coisas mais legais quando a gente compra um produto hoje, claro que não é pra todo mundo essa regra, mas é uma coisa que representa um pouco, né? do comportamento das pessoas. Quando a gente compra um produto na internet, a parte mais legal, a gente fica nessa ansiedade acompanhando a entrega. Saiu pra entrega, aqui está o código de rastreio. Nossa, você fica ali ansioso rastreando. Aí quando ele chega na tua casa, você abre, ah, legal, bota na prateleira, próximo. Você entendeu? A graça maior é quando a gente tá acompanhando a entrega. E quando o produto chega, a gente abre, tem ali aquele pico de empolgação, e aí passa, né? Porque já acabou a graça, a emoção de acompanhar a entrega do produto, acabou ali quando ele chega. E a gente já quer o próximo. Então eu acho que isso representa muito, né? É uma analogia muito grande de como nós somos ansiosos hoje, impacientes, né? Enfim, só aqui refletindo um pouco, indo um pouco além. Porque 2048, cara, será que vamos ter consoles, Playstation, Xbox, Nintendo? Será que vai ter serviço funcionando? Será que o serviço ainda vai ser desse jeito? Eu não sei, né, galera? Difícil dizer. Mas muito interessante pensar a respeito. Difícil dizer, mas interessante ao mesmo tempo de pensar a respeito. Então, vamos dar uma olhadinha nessa notícia, repercutimos lá no portal do Flow Games, vou usar isso como base, pra que vocês vejam a conta que esse cara fez, o quanto que ele gastou, renovando a assinatura da Playstation Plus dele até 2048. Olha só. Vejam aí, pessoal. Playstation Plus, jogador renova a assinatura até 2048 para evitar aumentos. Um jogador decidiu gastar mais de 7 mil reais para renovar sua assinatura da Playstation Plus, evitando aumentos de preço no futuro. Notícia escrita pelo grande Astolfinho, o Álvaro Neto, como a gente chama aqui. Olha só. A Playstation Plus sempre traz algumas novidades que agradam os seus jogadores para curtir no Playstation. A parte não tão boa para os assinantes, por sua vez, são os aumentos de preço que ocorrem de tempos em tempos. O que acontece em qualquer sistema, na verdade, né, galera? E pensando em economizar a longo prazo, muito longo prazo, um jogador decidiu tomar uma atitude bem drástica pra ficar prevenido de aumentos, gastando quase 8 mil na Playstation Plus. Pra não ficar sujeito a aumentos, a reajustes, como a gente chama, né, pessoal? No preço da assinatura da Playstation Plus, o jogador que se apresenta como OnReddit InClass decidiu assinar o serviço da Sony de uma só vez até o ano de 2048. E mandou até print aqui mostrando, olha a data de renovação da assinatura dele em 2048. Olha aqui, galera, que doideira. Lá no padrão americano, né, 7 de junho de 2048, né, não seria 6 de julho. Mas enfim, tá lá, 2048, meio do ano de 2048, olha só. Ele começou a história primeiro assinando o plano Essentials para fazer o upgrade para o Premium. A sua estratégia resultou em pagar aproximadamente 1,4 mil dólares, 7.997 em uma conversão direta pelo serviço. 1.400 dólares, isso aqui, certo? E é claro que isso representa a cotação atual do dólar, né, quase 8 mil reais. O motivo para ter feito o upgrade e não ter assinado a Playstation Plus Premium diretamente foi para economizar um pouco, uma vez que a Sony estava com um desconto para quem optasse por ele. O último aumento da Sony foi em 2023. Em setembro de 2023, só lembrando, pessoal, a Sony aumentou o preço da assinatura da Playstation Plus de 60 dólares para 80 dólares. No Brasil, por exemplo, o plano anual da Essential foi de 200 para 278,90, enquanto o Deluxe foi de 389,90 para 538. Esse aqui foi um aumento substancial. Certo, galera? No Reddit, site em que a história foi divulgada e tá bombando até agora, alguns jogadores acharam loucura assinar 24 anos do serviço de uma só vez. O jogador, entretanto, argumenta que tem diplomas em economia e matemática aplicada. Olha só. E deu a entender que fez os cálculos antes de realizar essa renovação. Tá aqui a justificativa desse usuário. Não somente isso. O OnRedditInClass também argumenta que ele pagou menos pelo serviço do que pagaria em alguns consoles ou processadores para um computador. Olha que outro ângulo interessante. O que você achou dessa estratégia? Assinaria o serviço por tanto tempo para economizar? Tá aqui então. Achei muito curioso essa matemática que ele fez com alguns exemplos. E, galera, deixa eu aproveitar para passar por essa outra notícia. Eu já havia gravado o vídeo sobre a PS Plus até 2048, mas surgiu essa notícia. É basicamente aquilo que já falamos. Já fiz mais de um vídeo sobre esse assunto aqui no canal. Mas vou passar rapidamente por isso. O que era completamente esperado, né, galera? Sony fechou o estúdio Firewalk de Concorde. Não vai ter retorno. Não vai ser estudado para ver se eles vão reavaliar o jogo. Acabou. O jogo acabou. O estúdio acabou. Acabou tudo relacionado a Concorde. Acabou e não vai voltar. A Sony anunciou nesse dia 29 de outubro de 2024 o fechamento da Neon Koi e da Firewalk Studios. A desenvolvedora do fracasso Concorde. Jogo que já estava fora do ar desde o último dia 6 de setembro. Mais de um mês perto de completar aí dois meses. Na rede social, o perfil Wario 64 primeiramente postou o comunicado completo do Herman Hust. E também foi publicado lá no Playstation Blog, né, galera? Em todos os canais aí. Foi oficialmente comunicado pela Sony. Dizendo o seguinte. Caro time, hoje eu gostaria de compartilhar atualizações importantes sobre o futuro do grupo de negócios da Sony Interactive Entertainment. Começou Herman. Consistentemente avaliamos o nosso portfólio de jogos e o estado de nossos projetos para garantir que cumprimos as prioridades de negócios do curto e longo prazo. E como parte de nossos esforços contínuos para fortalecer a Sony Interactive Entertainment, a SIE, tivemos que tomar uma difícil decisão com os nossos estúdios Neon Koi e Firewalk Studios. Expandir além dos dispositivos Playstation e criar experiências imersivas online ao lado de nosso single player são áreas de foco para nós conforme evoluímos nossas fontes de receita. Precisamos ser estratégicos, no entanto, ao trazer nossos jogos para novas plataformas e reconhecer quando eles ficam aquém das expectativas dos jogadores. Com foco renovado, fecharemos a Neon Koi e o seu jogo de ação mobile não irá em frente. Quero expressar minha gratidão a todos eles por seu trabalho duro e paixão sem fim pela inovação. Quanto ao Firewalk, como anunciados em setembro, alguns aspectos de Concorde eram excepcionais. Mas outros não caíram bem no gosto dos jogadores e como resultado tiramos o jogo do ar. Gastamos muito tempo nos últimos meses explorando as nossas opções. Após muita deliberação, determinamos que o melhor caminho seria permanentemente desligar o jogo e fechar o estúdio. Quero agradecer a Firewalk por seu espírito criativo e dedicação. Tá aqui então, galera, ele não vai ser reavaliado, Concorde, não vai ficar de stand-by e pode voltar. Não, acabou, fim, é isso. Como disse aqui no título muito bem o tom, fim da linha. Pra que vocês vejam, né pessoal, ele até exemplificou falando que economizaria em consoles ou montando um PC ou em jogos mesmo, né. Tendo essa renovação aí por 24 anos até 2048, até o meio do ano aí de 2048. Tem até a data ali de renovação, como vocês puderam ver. Então, ele realmente fez isso, mostrou os prints e falou. Sou especialista, sou formado em matemática aplicada, enfim, tenho o cálculo aqui certinho. Então, realmente, o cara argumentou ali. Quem sou eu? Ainda mais eu, eu especificamente, Mika. Sou péssimo em matemática, em contas, né. Não me façam questionamentos relacionados a números, galera, que vocês vão ver eu me embananar pra responder. Realmente, eu sou uma pessoa de humanas, certo. E horrível com contas. Mas, o cara tá aí, não duvido. Ele fez as contas dele, viu que economizaria e que gastaria aí muito, né, muito menos, renovando por 24 anos a assinatura da Playstation Plus. O maior pensamento, como eu já falei, certo, até como alguém de humanas, mas acho que isso pega qualquer pessoa, né, esse pensamento. É, 2048, como será que vai estar o mundo? Será que eu estarei aqui, né, daqui 24 anos? Eu tenho 37, então eu terei 37, 47, 57, 61 anos. Caraca, nossa, cara, será que eu vou estar, se eu estiver aqui jogando videogame, gostando, ainda vendo a graça que a gente vê hoje, que eu vejo? Será que teremos consoles, Playstation 8, vai ser nessa época, Playstation 9? Será que teremos o mesmo intervalo? Né, eu tô citando o Playstation porque ele é numerado, né, de todos que nós temos aí, Nintendo e Xbox, o Playstation é numerado, então dá pra ter uma referência de linha do tempo melhor, né, pelo menos na minha cabeça. Onde estará o Xbox? Onde estarão os consoles? Onde estará a Nintendo? Onde estarão as mídias físicas? Já devem ter acabado até lá. Reflitam comigo, como estaremos daqui 24 anos, especificamente 2048? Só pegando esse ano aí, já que é o ano em que a assinatura dele termina, né? Teremos serviços? Teremos mundo? Tudo ao redor aqui de nós? Acho que sim. Diferente? Com certeza. Do que é hoje? Costumes, hábitos? Enfim, o caos climático não vai ter dominado tudo? Ou outras questões aí do mundo? A impaciência hoje que o ser humano tem, que nós temos, pode ter detonado aí grande parte de tudo, com certeza? Né? Pelo menos mentalmente. Enfim, não sei. Sabe? Como estaremos com relação a videogames daqui a 24 anos? Muitos pensamentos podem ser gerados a partir disso. Consoles? PC vai dominar mais? Nuvem? Né? O online? Né? Consoles com certeza podem ter um viés diferente. Podem não existir como existem hoje. Acho que a Nintendo ainda vai estar lá com o Mario, com o Zelda, com o Donkey Kong, Star Fox, Metroid. Com consoles, vamos ver, né? Se a gente pensar que o intervalo médio é de 8 em 8 anos, 7 em 7 anos, né? 2013, Play 4, Xbox One. 2020, Play 5, Xbox Series XS. 2017, o Nintendo Switch foi lançado. Previsão de 2025, a gente ter o próximo, o sucessor do Switch. Então, 8 anos, né? Os próximos consoles aí, Playstation 6, próximo Xbox, 2028, mais ou menos, 27? Quem sabe? Depois, 2035? E depois, 2042, 43? E depois, 2050, mais ou menos? Enfim, não sei. Não sei. Eu não sei. É um grande não sei, né? Eu coloquei alguns palpites aqui. Acho que nuvem vai estar mais forte. A questão do PC vai estar mais forte. Mídias físicas vão se tornar algo muito raro. Um objeto de colecionador. Se não tiverem acabado por completo, para videogames, eu quero dizer. Porque para outras mídias, já diminuíram muito. Ou quase acabaram. É um item mais de colecionador. Mais para quem é entusiasta. Sim, tem Blu-ray ainda. Tem CD de música ainda. Vinil que voltou com força. Olha só. Certo? Mas eu acho que vai ser mais para esse entusiasta. Vai representar uma porcentagem muito baixa de vendas. Acho que o Dominal... O Dominal, ó. Digital vai estar dominando. Misturei dominando com digital. Acho que digital vai estar dominando, né? Nos videogames. Sendo a Nintendo o último dos moicanos aí. Das marcas até ainda mídia física. A apostar nos consoles como principal negócio. Sony expandindo suas operações para o PC. Talvez no dia 1 simultâneo. Se vai ter jogo dela para o Xbox ou não. Só o tempo dirá. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Quero saber o que vocês acham. Como é que vai estar daqui a 24 anos. Será que essa assinatura dele vai estar aí? Vai existir plans para ele ter isso renovado? É interessante. Por isso que eu falo aqui, né? Eu estava até... Até me pegou de surpresa que a Sony permita tudo isso de tempo, né? Eu vi algumas informações meio desencontradas. Eu não sabia disso mesmo. Eu vi que ela tinha limitado para 10 anos. 10 assinatura, mas ela voltou atrás e abriu de novo. Depois foi 15 anos. Chegou a ter um período aí por 5 anos. E aí agora parece que está assim. Não há um teto. Por quanto você pode acumular de assinatura? No Game Pass Ultimate, concorrente direto, nós temos esse teto. Que é de 3 anos, né? 36 meses. Enfim, só curioso. Interessante que a Sony confia aqui. Pode acumular quanto tempo você quiser. Porque meu serviço vai ser infinito. Vai ser para sempre. Enfim, então não sei. Eu, pelas informações que eu vi, vocês sabem de alguma limitação que de repente Playstation Plus tenha? Com relação ao tempo de assinatura? Aos anos que podem ser acumulados? Eu realmente fui pego de surpresa aí com isso. Que ela permita que 24 anos aí sejam acumulados de assinatura, né? Ou mais, né? Enfim, ou menos também. O que você pensa sobre tudo isso? Sobre como estaremos em 2048 no mundo e nos videogames? E galera, antes de fechar esse vídeo, deixa eu só lembrar vocês sobre a área de membros que tem aqui no meu canal. Não fala mica, que já está rolando agora há algum tempo. Uma galera muito legal chegando. Temos emojis personalizados, selos personalizados, área exclusiva de membros, que é um grupo fechadinho, canal fechadinho no Telegram. E sim, é um grupo de interação onde quando eu tenho a oportunidade faço distribuição de códigos apenas para os membros, sorteio de jogos apenas para os membros e outras ações exclusivas para você que deseja se tornar membro. E como sempre, é uma forma de apoiar o meu trabalho independente nesse canal que é de opinião, beleza? Mais informações tem link na descrição aqui desse vídeo. E é isso então galera, muito obrigado a todos que acompanharam. Pela audiência, pelo carinho. Um grande abraço a todos. Eu sou o Bruno Micali e hype que lá vem história. Tchau.